Agora no Campo Aberto, Boletim Eu Como Podcast. Bom dia amigos do Campo Aberto, eu sou o Nicolas Vital e esse é o Boletim Eu Como Podcast. Sempre falando de alimentação, consciência. E hoje eu vou falar sobre a especiaria mais consumida em todo o mundo e que também faz parte do dia a dia dos brasileiros, dando mais sabor a nossa comida. A pimenta do reino. Todo mundo tem em casa, mas pouca gente sabe de onde ela vem e como é produzida. Então, nós vamos acabar com esse mistério. A pimenta do reino é um fruto originário da Índia, que chegou ao Brasil trazido pelos japoneses na década de 1930. A cultura foi introduzida no Pará e rapidamente se expandiu pela Amazônia. Hoje, o Brasil já é o terceiro maior produtor mundial, com uma produção de 110 mil toneladas em 2019. Um volume suficiente para abastecer todo o mercado nacional e ainda exportar cerca de 90% da pimenta colhida no país. A pimenta do reino também tem um papel social importante, já que a maior parte da produção é feita por agricultores familiares, em lavouras conveniadas com açaí, cacau e floresta nativa, o que gera um bom retorno financeiro e ambiental. Cada pé pode render até 3 quilos de pimenta do reino. Em apenas um hectare, é possível colher até 4.800 quilos da especiaria. Outra dúvida comum é sobre a variação de cores da pimenta do reino. Existem grãos verdes, vermelhos e pretos. Seriam variedades diferentes? A resposta é não. Na verdade, essa variação se dá no momento do beneficiamento do fruto. Quando colhida antes do tempo, ela tem a coloração verde. Madura, fica vermelha. E quando é deixada para secar o sol, se torna mais escura. E é justamente essa variedade, aliada à sustentabilidade na produção, o grande diferencial do produto brasileiro, que hoje é extremamente valorizado no mercado internacional. Se você quiser saber mais sobre a pimenta do reino, acesse os nossos canais no Spotify ou no YouTube. Lá, tem uma entrevista exclusiva com o engenheiro agrônomo Oriel Lemos, que é pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental, onde ele fala sobre o desenvolvimento da cultura no país, o plantio sustentável na floresta e o potencial de crescimento da cultura no país. Vale a pena ouvir. Por hoje é isso, e até a semana que vem. Legenda Adriana Zanotto